E o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo confirmou o sequenciamento genético de dois brasileiros, um homem e uma mulher, com resultado positivo para a variante Ômicron do coronavírus. A Anvisa foi a responsável por enviar o material para o Instituto. Os primeiros exames foram feitos pelo laboratório Albert Einstein num casal de missionários que se preparava para voltar à África do Sul no último dia 25 de novembro. O Ministério da Saúde e as secretarias estadual e municipal de saúde de São Paulo foram notificadas.